Fala galera do canal VamosAndroid, dessa vez trazendo pra vocês aqui, cara Um jogo que a galera vem falando aí que é GTA V e GTA V Eu quero explicar antes de trazer aqui a parada pra vocês Só que ele tem um nome próprio Nós temos que dar o valor ao nome que o cara colocou Pra poder, quando a pessoa for pesquisar, for pesquisar o nome do cara Pra poder dar o valor que o cara fez ao game, entendeu? Por mais que tenha sido inspirado no GTA V, que é famoso Ele já é famoso, cara Vamos tentar fazer algo famoso pra outra galera Mas, eu vou trazer aqui pra vocês e no título vai estar o nome, tá? Aqui nessa atualização que ele fez, versão 1.7 Ele colocou, ele colocou carro Colocou um modo pra fazer parkour Colocou mais dois tipos de linguagem E tá bem top Só que isso é um projeto Isso pra mim ainda não é um jogo Tá? Ainda tem seus bugs, ainda tem seus problemas Mas vamos lá, vamos trazer aqui pra vocês Vou entrar ali naquele carro ali pra testar como que tá esse carro, cara O jogo tá rodando a 15 FPS 12 Pra vocês terem uma noção que tá top já Vamos entrar aqui no carro, top Top, caralho que tá Ó, animação dele entrando no carro Beleza, aqui tem o farol Ó, tem a lanterna Bonito Vamos desligar Tem o freio de mão Tem sair do carro e tem que acelerar Vamos acelerar essa carroça aqui Vamos lá, vamos lá Vamos virar aqui Eita porra Eita porra Eita Sai quebrando tudo Vamos ver se a gente consegue passar aqui, ó Eu não consegui passar É muito difícil de passar Que ele colocou, cara Pra você fazer tipo um parkourzinho Que nem tem lá no GTA Vamos fazer de moto Tem que fazer de carro E tem como fazer vários bagulhos aqui Carinha, vamos ver se a gente consegue Dar um teco nele daqui Vamos ver, cadê Olha lá, aquele veado pra cá Já matamos Morreu Já tá morto E nós morremos também Galera, esse foi o vídeo mostrando aqui o jogo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse projeto que tá sendo desenvolvido Tá Los Angeles Crime Tamo junto Forte abraço Deixa teu like aí E valeu Tchau